Ok! Vamos fazer assim. Contamos até três. E empurram ao dois. Pinguis bebês queridos, mas muito cruéis. Olá, eu sou a Auri e estou a gravar o Happy Feet 2. Sou a Glória e está a ser assim uma experiência brutal. Eu já há muito tempo que tinha curiosidade em experimentar a dobragem e como estive a estudar teatro e já tinha representado na universidade. E então recebi a proposta com muito entusiasmo e com muita vontade de trabalhar nisto, de aceitar este novo desafio. Eric, Atticus, protejam-se! Lindo! Vem, constrói uma bela ponte de luz. Só a verdade seduz o que é bom assim de luz. E só o amor da noite fará a dia, da solida alegria, desde ser forte esta noite. Pois só o amor nos dará uma ponte de luz. Só o amor nos dará uma ponte de luz. Só o amor nos dará... uma ponte de luz. Estamos a ter uma conversa privada com o pequeno Eric. Muito bem. Sabes, Eric, quando o teu pai começa a afundar-se, tem de aprender a calar o bico. Sim. Isto está muito bom. O que é isto? É onda da mudança! Temos de apanhar a boleia! Cinco, quatro, três, dois... Nós somos parte da nação do ritmo!